Você que não mandou sua mensagem pra sua amada, pro seu amado, eu lamento te dizer. O João acabou de mandar uma mensagem ali. Nico, agradece todo mundo. Foi um volume intenso de mensagens, mas terminou. Não dá pra mostrar mais. Obrigado, viu, João? O João é muito romântico, você sabe, né? Hã? Ele falou, ele mandou. Meu amor, Nico, não chama mais mensagem. Hoje tá todo mundo chamando de amor. Só vocês que não chamaram. Vamos ver aqui. Ó, já ganhou presente? Aí sim, hein? Boa tarde, Nico. Que Deus abençoe sempre o seu programa. Quero desejar um feliz dia dos namorados pra minha esposa e a eterna namorada. Ela é tudo na minha vida. Te amo, Jane. Deus abençoe a todos aí. Sou o Nivaldo da Atalaia. O Nivaldo tá demais, ó. O Nivaldo meteu um... Que lá é o quê? Tipo um travesseiro, bebê? Uma mufadinha? Mas o que que solta ali? Solta dinheiro na hora que encosta? É só o travesseiro e mais nada? Ah, tem amor dentro dele. É, por quê? Eu não sei. Próxima! Ah lá, o outro beijando em público. Espia. Boa tarde, Nico. Essa vai para o meu eterno amor. Diz ela. Ou ele. Quem que tá falando ali? Ela que tá falando. Querido esposo, sua presença na minha vida é um presente que valorizo cada dia mais. Com você, aprendi o verdadeiro significado do amor incondicional e da cumplicidade. Esse homem, uma coisa de um dicionário, ela aprendeu com ele. Olha, você é a luz. Você é a luz. É a estrela aí no ar. Você é a luz que ilumina meus dias e a razão de todos os meus sorrisos. Feliz... Que homem. Nossa, seu Deus. Que homem. Feliz dia dos namorados. Hoje, eu lhe expresso toda a minha gratidão por ter você ao meu lado. E todo esse meu amor que transcende qualquer obstáculo. O que que é isso, gente? Te amo hoje e para sempre. Que homem. Que mulher. Ela é filósofa, né? É. Bom, é agora quem vem depois que se lasca, né? Colocar só uma mensagem curtinha. Boa tarde, Nico. Aqui é o Washington. De Ipatinga, Barra Esperança. Quero desejar um feliz dia dos namorados para a minha eterna namorada, Charlene. Um grande abraço para ela. Observação. Não sou o camisolão. Ah, por que não? Essa observação. Que bobiça é essa? Quem manda mensagem é chamada de camisolão? Ah, porque está escrito aqui uma piadinha, né? Vou perguntar à minha mulher se eu quero ir. Ah, você não é camisolão. É claro. Pesquisa. Não é jogo do Cruzeiro, não. Ele é camisolão ou não é, Bebiano? Sim. País? Sim. Gabigol? Sim. Aqui, sim. Quatro. Eu não vou opinar porque eu sou só Minerva. Só se der empate. É. Eu sou camisolão nada. Não, opa. Camisolão. Abraço para todos. O Washington gosta da... A ele aí. Não pode faltar, né? Boa tarde, Nico. A Médio Felício. Um grande abraço a vocês, amigos. Essa é minha esposa. Amiga. Namorada. Marta. Só tem que agradecer. Ela é esposa, amiga ou namorada? Ah, é a mesma pessoa, numa só. Só tem que agradecer. Deus no controle de tudo. Lá se vão 30 anos de casados. Aí sim. Próxima. Ó. Que casal fez. Aqui as fotos que o Nike cobra para fazer, não é? Ele cobra cara. De mim, ele nunca fez. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Me chamem Asmin. Gostaria de desejar um feliz dia dos namorados ao meu esposo, Eli Kevin. Amo muito ele. Ó. O Eli. Todo bonitão ali. Olha ele aí, ó. É o Ronaldão. Boa tarde, Nico. Ronaldão do Bom Jardim e Patinga, marcando presença com o melhor apresentador de todos os tempos. Você, é claro. Hã? Não, eu sou claro, não. Nico. Nico. Manda aquele abraço para a minha eterna esposa, amiga, namorada e confidente com os credos. Esse homem é doido. Olha lá, dizia ele que alegou. Ó, os meninos estão invocando porque ele colocou primeiro o carinho por mim e depois para a namorada. Não, gente. Ele está saudando o apresentador. Vamos lá. O que interessa aqui, Nico. Manda aquele abraço para a minha eterna esposa, amiga, namorada e confidente, Elisângela. Você é o melhor, Nico. Ronaldo da Silva. É, Ronaldo. Espero que termine tudo bem para você hoje à noite aí, tá? É, marca uma presença com ela aí. É, Elisângela.